Os prefeitos não devem relaxar as medidas de prevenção contra o coronavírus e a população precisa evitar aglomerações nas festas de fim de ano. As recomendações estão em um boletim divulgado pela Fiocruz. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. O último boletim do Observatório Fiocruz Covid-19 traz recomendações aos prefeitos eleitos e reeleitos para o enfrentamento da pandemia nos municípios, com medidas focadas principalmente na prevenção e no diagnóstico precoce. A saúde não é só hospital. Infelizmente, o que acontece na mídia e o que aparece todos os dias nos jornais são hospitais superlotados. Mas para evitar exatamente que os hospitais fiquem lotados, tem que haver uma série de outras medidas no que a gente chama de atenção primária. O que é isso? É o posto de saúde, a estratégia de saúde da família, a visita domiciliar, o diagnóstico rápido de doenças. Isso tem que ser, de alguma maneira, reforçado, incentivado por medidas financeiras de repasse de dinheiro, para que os municípios se preparem, contratem pessoal, comprem equipamentos para visitas domiciliárias, para equipar melhor e capacitar melhor os centros de saúde, exatamente para evitar essa sobrecarga nos hospitais. Estrutura que será fundamental também na estratégia de vacinação. A gente só olha o ponto final desse processo, que é a etapa de vacinação, geralmente num posto de saúde, com todas as condições de segurança, de higiene, com pessoal capacitado. Isso realmente cabe ao município. Agora, para a vacina chegar lá no município, é preciso que os governos estaduais organizem a distribuição e armazenamento das vacinas e, principalmente, o governo federal tem um papel ativo nisso. Para Cristóvão, esse será um verão de alto risco, especialmente nas cidades turísticas e litorâneas. Muitas cidades do litoral quase que dobram a população durante as férias. Isso é muito preocupante, porque algumas cidades são muito pequenininhas, não tem hospital, não tem uma boa estrutura do serviço de saúde e podem dobrar a população e algumas pessoas podem procurar o serviço de saúde e não vão encontrar esse atendimento necessário. Então, existem diversas medidas que devem ser tomadas em algumas cidades, inclusive bloqueio de algumas cidades, que diminuiu a transmissão do vírus nessas cidades menores. A Fiocruz também lançou uma cartilha com orientações sobre as festas de fim de ano. A principal recomendação é ficar em casa e celebrar apenas com as pessoas que já moram juntas. Mas para quem optar por realizar encontros, o documento elenca alguns procedimentos de segurança a serem seguidos antes, durante e depois da celebração. As festas de Natal e de Ano Novo representam uma possibilidade de encontro com as pessoas que nós amamos. E se a gente ama essas pessoas, a gente tem que proteger elas. Você imagina, algumas semanas depois de uma festa de Natal, um ente da família, um mais idoso ou uma pessoa que tem uma doença crônica, ser internada e pode morrer. É isso que a gente quer? Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é irresponsabilidade. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.